Salve ações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos. Eita, embaçou tudo o negócio aqui. Eu tô vendo que tá tudo embaçado aí mesmo, tá complicado aí, tá muito frio em Araraquara assim. Tá girando aqui rapaz. Alô meus abaixo de zero aqui manos, e aí? E aí galera, olha aí rapaz, estamos aqui, eu pegando fogo e o Alan desmorrendo de frio ali neste vídeo de hoje, entendeu? Porque hoje nós temos que falar, cara, de Resident Evil 3 mais uma vez, porque galera, saíram algumas coisas legais lá no Reddit, informações assim bombásticas sobre o jogo, que podem ser até consideradas spoilers aí. E por que eu digo spoilers? Porque são informações que muita gente pode querer ter a experiência e vivenciar aquilo ali, e não descobrir através de um vídeo, alguma coisa do tipo. Então, a gente já avisa aqui de antemão que algumas dessas coisas podem ser spoilers, mas não é spoiler de história ou qualquer coisa do tipo não, tá? É coisa de jogabilidade mesmo, segmentos do jogo ali, né Alanis? Exatamente, é um spoiler de gameplay, de certa forma, mas também não é nada muito absurdo, acho que é algo que ajuda a criar uma expectativa. Para prevenir, se por acaso você, ah não, eu não quero saber nada, eu quero experimentar só na hora que tiver o jogo, sem problema nenhum, para o vídeo por aqui, vai assistir algum outro vídeo do canal, a gente tem outras coisas falando de Resident Evil 3, a gente tem outros conteúdos legais que você pode gostar. Exatamente, meus amigos, e antes de a gente continuar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo que vai no canal, e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ative o poder ficar esperto, e vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, está aparecendo aí para vocês o meu Twitter, e o meu Insta logo em seguida do Alanis, então vamos lá, meu querido Alanis. A primeira coisa que nós temos que comentar aqui, cara, primeiramente, quando esse post no Reddit lá saiu com essas informações sobre o game, uma parada que foi comentada ali, que todo mundo ficou, meu Deus do céu, como assim? Foi sobre a questão do Nemesis entrar em safe rooms, mas logo depois o GamesRadar, que é um site de games aí também, deu uma apurada nos fatos melhor aí, e percebeu que houve um equívoco, né, conversando com a Capcom e tudo mais, a galera que fez o teste lá e deu essa entrevista para a revista Xbox, deve ter chegado num ponto do jogo, talvez, que tinha uma máquina de escrever lá numa área, o Nemesis entrou, mas não era de fato uma safe room, porque tem esses tipos de áreas também no Resident Evil 2 Remake. São poucas? São, mas existem, entendeu? Mas pensa só se o Nemesis pudesse entrar em safe room, e até como não, Alanis? Aí o barato ia ficar muito louco, né? Pra ser sincero, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu sempre comento a respeito da minha experiência com o Resident Evil 2, e um momento que pra mim ficou muito marcante, que foi quando eu tava dentro de uma sala, e aí eu falei, beleza, eu tô aqui dentro, não vai acontecer nada, de repente eu escuto bater na porta assim, e aí eu falei, nossa, né, que real, parece até que os zumbis tão batendo ali, né, que negócio louco. Daqui a pouco, na hora que eu vejo, esse bicho abre a porta e entra. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo aqui? Pensando a respeito dessa experiência, eu tava até conversando com o Carlos, a gente começou a gravar, eu falei, meu, imagina, vamos pegar essa situação e levar um nível acima. Eu tô lá na sala, achando que tô tudo de boa, de repente o Nemesis me entra pela parede. Sim, mas isso aí não vai acontecer não, meus amigos, fiquem tranquilos, entendeu? Porque as safe rooms vão continuar seguras, como o próprio nome diz. Um outro ponto que eles comentaram nesse post do Reddit aqui, Alanis, que eu achei bem legal, e eu tô querendo ver isso em ação dentro do jogo, é o seguinte. Eles disseram que em alguns contextos ali do jogo, o dodge da Jill, né, que é aquela esquiva que ela faz, que a gente consegue fazer uma esquiva perfeita, aí ela vira automaticamente mirando na cabeça do zumbi e tudo mais, terá animações diferentes conforme o tipo de ataque que você recebe. Eles até deram um exemplo ali bem bacana, que quando você conseguir dar uma esquiva perfeita numa linguiça do Nemesis, por exemplo... Que bom, rapaz! Nossa, olha aqui, né? O que que é isso? Tira a estrela aqui! Vai fazer uma animação única pra personagem ali, entendeu? Ela vai realizar uma animação única pra esse tipo de ataque, entendeu? Isso vai ser bem legal pra poder dar uma dinâmica um pouco diferente nesse momento aí, e a gente não vê simplesmente aquela coisa dela, só dar aquela rolada e tal, e de mirar no zumbi, a rolada, caralho, mano, é foda, viu? Aí ela vai desviar da linguiça do Nemesis e dar a rolada, é uma situação um pouco... É complicado, né, mano? Mas o que importa é que no final das contas a gente vai ter várias situações que serão mais cinemáticas, trarão uma maior imersão pro jogador, porque é pra isso que essas coisas existem, né? Pra deixar o jogador dentro do mundo, pra não ficar aquela coisa repetitiva e manter você sempre animado ali, independentemente da situação. Uma outra coisa que eles comentaram aqui, Alan, isso eu achei bem legal da parte deles, que terão momentos nos cenários quando o Nemesis estiver perseguindo você que você vai chegar em um determinado lugar ali e ele não vai mais conseguir te seguir. Eles até colocaram no tópico aqui que eu achei bem legal a forma, que foi assim, o cenário vai dar uma desculpa para o Nemesis não te perseguir mais. Você entrar numa tubulação, algum buraco, alguma coisa assim, que o Nemesis, pela sua estatura, não consegue te perseguir a partir dali. Só que aí eles complementaram que o seguinte, a ideia da Capcom é fazer com que o Nemesis seja uma ameaça bem mais consistente do que o próprio Mr. X foi. E eles ainda complementaram falando o seguinte, não é porque em certos momentos ele vai deixar de te perseguir, quando você entrar numa tubulação, num buraco, num cano, sei lá o que for, que a ameaça dele vai desaparecer, entendeu? Você vai ficar na cabeça o tempo inteiro, tipo assim, eu me livrei dele, mas será que logo aqui na frente ele não vai aparecer de novo, não? A ameaça vai estar sempre rodeando o nosso gameplay. E isso é muito interessante eu poder manter a atenção, né, Alain? É, ao que parece, eles estão tentando criar um tipo de IA que vai estar sempre consciente da sua posição. Não assim, ela não vai ficar com o GPS ali monitorando todo o tempo. De tempo em tempo ela vai querer saber onde é que você está. Ele não vai pôr um dispositivo em você na primeira linguiçada que ele vai te dar, entendeu? Joga a linguiça, cola o localizador ali e já era. É, exatamente. Não, fica tranquilo. Isso mantém a ameaça constante por quê? Porque embora você esteja num lugar onde ele não vai alcançar, ele vai saber que você está lá. E você falou sobre inteligência artificial, Alain? Tem um tópico mencionando sobre isso aqui também que é muito legal, que eles disseram que eles fizeram os monstros agora no Resident Evil 3 de uma forma que eles vão reagir mais a ambientes e determinadas situações. Por exemplo, pegando os zumbis ali, né? Eles vão reagir de uma forma quando eles estiverem em grupo e de uma outra forma quando eles vierem individualmente para cima da gente. E é legal, cara, eles comentarem sobre essa dinâmica de comportamento porque em manada, realmente eles devem se comportar de uma maneira mais, digamos, amena para nós jogadores porque, caramba, eles estão em grupo, né, velho? Vai ser mais complicado de sair fora. Aí quando eles estiverem sozinhos, né? Tipo um, dois ali vindo para cima de você. Eles devem ser uma ameaça mais considerável. Cambalear mais e tudo assim, poder sair fora dos tiros. Ir para cima de você mais rapidamente. Dando aqueles tropicão que tem hora que os zumbis dão, safadinho, entendeu? Parece que até despediu o propósito. Mas isso também é uma coisa que vai ser bem legal ver em prática. A gente até vê no trailer, né, Alain? Os zumbis empurrando as grades, derrubando elas e indo para cima de você. É muito legal isso, cara. Eu tenho como referência a Guerra Mundial Z. A gente imagina que os zumbis, de certa forma ali, eles não raciocinam. Lógico que o cérebro deles está desativado, vou falar assim. No entanto, isso não impede de que haja um movimento coordenado. Então, eu imagino qual é o tipo de coordenação que eles possam criar. Como o Kai disse ali, todos eles juntos derrubando uma grade. Esse é um tipo de comportamento que a IA vai criar quando ela perceber que existem vários zumbis juntos ali. Ela não vai trabalhar individualmente como se o zumbi estivesse raciocinando. Mas ela vai criar possibilidades diferentes se houver grupos. Você pode sim, em algum momento, ficar cercado. Então, pode ser que ele não fique tão agressivo na questão da movimentação. Mas pode ser que haja um esbarrando no outro. E isso dispara algum gatilho para um comportamento específico. Eu penso muito nesse sentido de o quão eles podem coordenar isso para deixar o jogo mais tenso, né? Para criar no jogador aquela sensação de hopeless, sem esperança. Você não tem como fugir. Porque essa é a sensação que ele tem que criar. Isso vai ser bem legal de ver em ação. E um outro ponto que eles comentaram aqui com relação aos monstros mesmo. Aquele minhocão que eles chamam de Gravedigger, né? Que aparece no Resident Evil 3 original. Ele vai estar lá. É confirmado isso. Ele vai causar alguns tremores nos locais que você tiver. E você vai poder atirar e jogar granadas na garganta do bichinho, entendeu? Engole aí minha granada, safado. Confirmaram também a presença das aranhas no jogo, que não estavam no Resident Evil 2. Confirmaram a presença do Hunter Beta, que a gente já imaginava também. E uma outra coisa que é bem legal, Alanis, aqui. Eles disseram que Raccoon vai ser muito maior do que foi apresentado anteriormente nos jogos, entendeu? Não vai ser um mundo aberto, mas eles vão dar diversas possibilidades de exploração ali para a gente. Tanto nas ruas, quanto em lojas, prédios, essas coisas assim. Para a gente poder entrar, coletar itens e tudo. E com base nisso, nós vamos ter o metrô que vai funcionar como uma espécie de fast travel, entendeu? Eu fiquei curioso poder saber como é que isso vai funcionar. Que como a cidade vai ser muito grande, a gente vai precisar navegar por diversos pontos dela ali. Para poder cumprir nossos objetivos. E o Subway vai ser a forma mais rápida de a gente chegar nesses pontos, entendeu? A questão do tamanho da cidade, eu acho muito interessante que eles tenham ampliado. Porque isso adiciona muito na narrativa, né? Narrativa e história são coisas diferentes. A história ela existe e a narrativa ela vem em como você conta a história. No caso de um jogo, a narrativa ela é o gameplay, é como o jogador joga. Então em uma história, no caso a Jill, ela pode chegar, estar numa cidade e enfrentar meia dúzia de zumbis ali dentro de um beco. Mas a forma como ela vai chegar no beco, a forma como ela vai enfrentar esses zumbis, isso tudo é a narrativa. Então a cidade grande e a capacidade de exploração, ela adiciona na narrativa. Você tem mais possibilidades da forma como você conta a história. E isso naturalmente adiciona ao gameplay, né? Quando você vai jogar, você pode jogar e jogar de formas diferentes. Serão vários caminhos e tal. Então para o Caio, por exemplo, ele vai ter que explorar mais caminhos para poder fazer um speedrun da hora do jogo. Exatamente, cara. Vão ter caminhos diferentes aí mesmo que a gente vai poder explorar e justamente poder fazer um speedrun mais rápido possível aí, cara. E com base nisso ainda, Lanios, terão mais coisas opcionais para a gente poder fazer no Resident Evil 3 Remake do que o Resident Evil 2, que foi o seu antecessor aí, né? O Remake também. E do que o original também. Só que um ponto interessante que eles colocam nesses tópicos aqui é o seguinte. Você vai ter essa opção. Você tipo, ah, lá na frente você descobre o código de um cofre que estava lá atrás. E pô, pode ser de uma arma bem foda que você vai precisar no final, alguma coisa assim. Só que aí você vai ter que pensar, meu amigo. Se você for voltar, pode ter perigos te esperando. Inclusive o próprio Nemesis, ele pode aparecer nesses pontos novamente, entendeu? Então você vai ter que calcular isso aí. Mais uma vez, a galera pensando no gameplay imersivo, mantendo o jogador consciente de toda a atitude. Eu acho que essa é a parte mais legal. Quando cada decisão conta, isso coloca você dentro do jogo, sabe? Você está vivendo aquilo que a Jill está vivendo. Você tem que se preocupar com os perigos que ela vai enfrentar. Isso tudo faz parte da construção de um jogo muito bom. Um outro ponto que eles comentaram aqui é que o Carlos vai ter um segmento maior de gameplay, entendeu? Mais do que o Resident Evil original, mas ele não vai ter sua campanha própria. Porque estava realmente rolando alguns rumores a respeito disso aí. Eu vi muita gente falando no Twitter, no próprio Reddit. Gente perguntando tipo, ah, será que o Carlos vai ter uma campanha? Não, ele simplesmente vai ter um segmento de gameplay dele, normal. Mas ele vai ser um pouco maior do que era realmente. E obviamente ele vai aparecer durante a história da própria Jill ali. Porque eles vão manter contato o tempo inteiro, como a gente viu nos trailers também, entendeu? E um outro ponto aqui também, Alanius, para poder fechar, cara. Eles disseram que é possível que tenha alguns inimigos novos no Resident Evil 3 Remake que nunca apareceram. Mas aí eles comentam lá, tipo, vocês vão ter que esperar para ver. Bom, meus amigos, isto dito, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essas novas informações que saíram sobre o Resident Evil 3 Remake. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou. Suas expectativas para esse jogo com relação a tudo que foi apresentado agora. A gente vai adorar ver a opinião de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficando por aqui, um beijo. Gostou se deu uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Vámos com linguiça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí